E aí 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 Olá a todos eu estou aqui com a Angie Ferry Exato Eu vou tentar nunca dizer o nome dela porque é um pseudónimo, correto? Correto. Eu acho que se calhar podemos já começar por dizer porque é um pseudónimo Isto agora é só pseudónimo? É Maria Isaac? Agora é Angie Ferry Olha eu não sabia que a Maria Isaac também era o pseudónimo Não viste o vídeo do mês passado? Não Ai 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 O pseudónimo de facto veio aqui surgiu na ideia de internacionalizar um pouco o livro É basicamente por isso Não tive realmente esta ideia Um objectivo específico São as iniciais, a abreviatura do meu nome Ok? M G Portanto M é o meu segundo nome G é o meu apelido E o Ferry roubei Isso vou dar aqui um spoiler Roubei do meu avô que é Ferreira Ok pronto E então Estrangeira é assim um bocadinho o nome Gostei da forma como ficou e acho que ficou mais a nível sonoro, mais bonito mas agradável Achas que era alguma tentativa de acordo com a forma como o nosso mercado Eu acho que muita gente não tem essa noção e às vezes eu falo sobre isto e as pessoas até pessoas que não têm essa noção de como o nosso mercado internacional Mas em Portugal é muito, é muito misógino E era um bocado para não saber se eras mulher ou homem também Sim, inicialmente na altura quando pensei exatamente por isso Ou seja M G Ferry nós não sabemos se é masculino se é feminino e realmente na altura eu não queria divulgar não queria colocar biografia nem foto nem nada disso assim uma coisa muito geral e tivemos até quase ao final com a editora a decidir essa situação Agora connosco aqui Eu acho que isto é muito importante falar Eu quero que os leitores saibam disso e eu penso que a M G Ferry É um exemplo de que quando as portas se fecham temos que continuar a abrir janelas que é aquilo que eu estou sempre a dizer e nós já conhecemos-nos no ano passado Exato e eu li este manuscrito ainda muito embrionário há um ano e qualquer coisa e acho que eu acho que queria que tu contasses um bocadinho sobre isso porque eu acho que é é motivador importante e eu acho que falta um bocadinho de esperança em Portugal para os nossos autores Exato e acho que podias contar um bocadinho como é que foi como é que este aquário saiu da gaveta Exato e está aqui as nossas mãos Claro Claro que conto com todo gosto, Helena é assim eu portanto comecei a escrever este livro já há muitos anos há cerca de 10 anos eu já muito tempo entretanto claro que não foi uma escrita contínua obviamente que não entretanto aconteceram muitas coisas na minha vida como sabes a nível pessoal inclusive um cancro do meu marido etc pronto coisas mas a vida vai acontecendo não é e eu escrevi numa página aqui uma página ali Não não era confesso que não porque porque eu às vezes estava anos sem pegar nele ok então o ano passado eu há dois anos neste caso foi no início da primeira pandemia vá eu decidi não eu vou terminar porque estava por casa e disse vou terminar e terminei pronto e depois comecei então a enviar para as editoras aqui em Portugal aqui em Portugal não 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 sim mas daqui a dois anos não porque não é trendy não é um assunto da fantasia não é trendy não é pronto não é nós já sabemos que aqui em Portugal infelizmente não é acham que fantasia não é um nicho exatamente mas é porque é uma é um género que se lê imenso cada vez mais eu acho que não é muito essa noção até porque se nós repararmos o número de livros que é traduzido todos os anos pelas editoras são imensos livros que são traduzidos e cada vez mais esse nicho que não é um nicho assim tão pequeno lê muito em inglês ok portanto eles devoram tudo o que é fantasia em inglês porque também são livros um pouco mais baratos isto é mesmo assim pronto todos os traduzidos e então o que é que acontece na altura eu conheci a Helena Magalhães e falávamos sobre tudo sobre o livro sobre a vida houve uma grande empatia entre nós acho que foi mútuo e a Helena nem sequer sabia que eu estava a escrever um livro e um dia falámos acerca disso já não me recordo por que motivo e a Helena disse-me assim manda-me para ele ler e eu disse mando como assim mando e então eu enviei o manuscrito para a Helena e a Helena começou a ler começaste a ler começaste a ler começaste a ler e passado uns dias umas semanas não sei acho que não fui muito cola sempre o que é que acha-se o que é que acha-se o que é que acha-se leste e disseste-me que gostaste apesar de não ser o teu o género favorito não é que tu tinhas gostado e perguntaste-me para o ano que eu já tinha enviado e eu contei-te que realmente tinha tido muitos nãos etc e tu disseste vais enviar para esta editora nós podemos dizer que eu também enviei antes para outras ah sim que eu achava que podiam querer também e e também disseram que não eventualmente uma disse que sim exato uma disse que sim mas que só daqui a dois anos porque tinham o plano editorial fechado e cheio até dois anos e outra outra disse que não obviamente até que realmente tu disseste não desistas eu disse a Helena olha estou farta disto estou cansada e vou autopublicar eu já tenho a capa já tenho os book trailers tenho tudo super giro vou autopublicar e a Helena quase que me ia matando é verdade é verdade é verdade é que temos de ter consciência é o que eu tentava te explicar naquela altura que tu está eu acredito que muita gente está no pico do stress como tu estavas claro que sim era o pico do desespero que é não aguento mais esperar eu quero ter isto publicado é o meu trabalho eu não quero escrever isto não quero esperar mais tempo para estar a ouvir nãos e aquilo que eu disse foi a partir do momento em que tu colocares o teu livro na Amazon vais matá-lo vais matá-lo exato ninguém vai pegar nele em Portugal exato exato não há resposta não há muitas não responderam muitas nem sequer respondem não é? então foi aí que tu entreviste e me disseste não senhora não vais desistir nem pensar não te vou deixar fazer isso alta publicação é muito difícil de penetrar aqui em Portugal e as pessoas têm acho que muita gente tem consciência disso e diz-me uma coisa primeiro livro primeiro entre tanta expectativa entre tanta porta batida entre tanto medo quais é que são os teus medos? eu sei que nós já falámos o medo da reação do público eu sei neste momento Helena confesso que não tenho grandes expectativas para o livro é assim estou muito feliz porque o passo que eu queria dar que era publicar está dado pronto está aqui as nossas mãos não é? e espero que em breve estejam nas mãos dos leitores agora claro que tenho muito receio claro das críticas menos boas eu sei que não podemos agradar a gregos e troianos nem toda a gente irá gostar até porque nem toda a gente gosta do género fantasia mas acho que realmente é esse o meu medo principal é se calhar não as críticas negativas construtivas com essa socialidade bem e agradeço que mas façam atenção agora as críticas destrutivas acho que posso não saber lidar também com elas é isso é o lado bom e o mal das redes sociais é eu acho que as pessoas muitas vezes quando estão a fazer reviews esquecem que do lado de lá há um ser humano há um ser humano que esteve 2, 3, 4, 5 anos a escrever uma coisa que é impossível agradar e eu acho que as pessoas não têm consciência de como a literatura é das artes mais criticadas porque como nós falávamos ontem não há um um good music ninguém se coloca a dizer eu não gosto desta música deste cantor é mau é as pessoas não gostam mudam de rádio não gostam não ouvem no spotify não compram o cd e a literatura é uma arte que é muito criticada de forma até por vezes leviana pois eu acredito que as pessoas com aquória não vão fazer isso acredito que não vão fazer isso eu acredito mesmo que não vão fazer isso eu tento ter uma abertura e uma abordagem com as pessoas que me contactam não é? pronto um bocadinho mais próxima e estou mesmo aberta como eu digo estou aberta a ouvir as críticas desde que não sejam malzinhos eu queria eu acho que é importante referir eu sei que fantasia é um género que muita gente não gosta também não é o meu género exato tem que ser uma fantasia muito particular sim para eu também gostar como por exemplo as coroas negras que eu gostei muito sim e o que é que eu quero dizer é que neste caso porque é que eu gostei do aquário para já eu posso já dizer que eu fui aquela pessoa que achou desde sempre que devia que ela devia ter mudado o título não é? o que foi? eu digo sempre aquário não fica no ouvido diz aquária aquária tal como o Harry Potter não se chama Hogwarts exatamente e nós falamos sobre isso imensas vezes mas ainda bem que manteste o aquário e eu queria que eu acho que é importante as pessoas saberem e os leitores saberem que para quem não é muito fã de fantasia tal como eu não sou a maior fã que isto eu não achei que isto fosse uma fantasia daquelas não é high fantasy não é ou seja temos este universo que tu criaste que eu acho que é importante referir que está extremamente bem explicado e eu quando estava a ler imaginava que isto poderia acontecer eu poderia quer dizer eu não entrava na água porque eu tenho medo de morrer no que entraria no oceano quer dizer não sei que alguém me tirasse de água no meio do ataque mas ele entra no meio do oceano e vai parar a um outro universo e está tudo tão bem explicado mas sim é para de água até algumas coisas engraçadas que era mas como é que eles respiram e tu explicaste como é que havia ar claro e eu achei isso estava muito engraçado sim e não é aquela fantasia pura e dura que a pessoa acha que não vou gostar é demasiado rebuscada é uma fantasia chamada fantasia de portal ou fantasia urbana a área vive em atlanta nos estados unidos não é pronto e depois viaja eu não vou dar spoilers viaja para o brasil por uma situação específica da família e depois por um motivo há um acidente e ela vai parar a aquória ok pronto e de facto aquória é uma cidade como outra qualquer não é mas fantástica não é fantástica com uma comunidade excêntrica e realmente maravilhosa eu acho que é criar esta aquória é esta terra esta vila esta cidade esta comunidade e eu por experiência própria sei que é muito difícil escrever tantas personagens e criar tanta gente e tanta gente com características próprias personalidades próprias a forma como o leitor visualiza toda aquela gente está muito bem feito e sei que isto não é fácil de fazer não é mas uma das coisas que me deu mais prazer eu sou psicóloga eu acho que isso também influenciou muito a forma como escrevo por causa do comportamento de cada personagem não é? e uma das coisas que eu mais gosto é world building portanto escrever o mundo criar este mundo foi o que me deu mais prazer em escrever este livro nós somos todos diferentes uns dos outros não é? no nosso dia a dia eu acho que o leitor tem de perceber ao ler por pequeninos detalhes quem é que está a falar eu posso dizer a Ara disse porque o leitor sabe que aquela é a voz da Ara ou sabe que aquela é a voz do Caio ou de outra personagem isso é muito importante não é? achas que este livro é mais eu sei que não é não é tão infantil como pode parecer eu acho que é bastante até adulto sim e as personagens lutam ali com muita coisa a acontecer que é dos nossos dias coisas com as quais nos vamos relacionar que eu também me relacionei muito exatamente e porquê que tu achas porquê que uma pessoa tem que saber para ter vontade de ler a Quoria? então é assim portanto a Quoria é um young adult é um livro que pode ser lido a partir dos 17 anos 16 ou 17 anos não aconselho pessoas mais jovens não é? sim, vende umas serras de um lugar um bocadinho mais mais picantes mais ou menos pronto por aí até aos 40, 50 senta até a qualquer idade quem gostar de fantasia e o que tem de saber é que realmente é um livro que eu acho que é transversal a qualquer idade e que aborda temas muito importantes e atuais como por exemplo dependências a depressão o luto e essas diferentes formas de lidar com estas situações não é? para além de estão sempre coisas a acontecer aos personagens e acho que o leitor vai ficar realmente colado a querer saber o que é que vai acontecer a seguir a one million dollar question tu já te sentes uma escritora ou ainda achas que dizeres sou escritora ainda é como dizer que és maladeirista trapezista não é assim eu honestamente eu acho que nós não somos uma só coisa acho que nós não somos unidimensionais ou seja não posso considerar só psicólogo ou só empresário o que seja portanto escritora não sei se me sinto ainda porque é tudo muito recente não é? é o primeiro livro quero ver como é que corre pronto claro que já me sinto feliz por ter o livro nas mãos não é? agora cabe aos leitores dizerem ou não e darem a sua opinião eu acho que vai correr bem e eu acho que os leitores em Portugal estão cada vez e eu fico feliz por também estar a ser uma voz nesse sentido eu acho que as pessoas estão cada vez mais sensíveis à forma como a literatura a indústria em Portugal é tão má para os novos escritores e para os novos autores e como as portas têm que se abrir estão receptivos e os leitores estão muito receptivos eu acho que vai correr muito bem e eu espero que vocês gostem e eu acho que vão gostar e espero que venham gostado de conhecer a MJ Fell exato muito obrigada mas foi sempre cortado obrigada eu acho que vocês vão gostar e olha boas leituras e vamos falando exatamente obrigada eu obrigada afilando e aí afilando